Fala galera do esporte, beleza? Professor Ed passando para fazer um convite a todos vocês que venham a participar do Império Muay Thai. Terceira edição, acontecerá agora no dia 18 de janeiro. E para começar, queria falar um pouco do Silvio Rom Rosa. Tem duas atletas aí que prometem dar um show, beleza? Continuando, falar um pouco desse trão aqui, alongado, registrado. O atleta Jorge Paulista está vindo diretamente de Salvador para fazer sua primeira defesa. Continuando galera, você vê esse cinderão branco aqui. Primeiro cinderão feminino do Império Muay Thai. Também ele é um lugar registrado. A minha atleta Kari Machado, que foi eleita a melhor atleta dos 60 quilos em 2019. Será fazendo a luta contra a Carla Souto, da equipe X Souto. E elas estão preta parada e estão prometendo dar um show nesse cinderão aqui. Lembrando que quem ganhar o cinderão vai ter que defendê-lo. E a que perder já vai te levar para a revanche de dezembro. Beleza pessoal? Lembrando que o território do Piriquim está fazendo essa cobertura. Eu quero provar a todos vocês. Só descarga.